Eu queria aqui, eu ia fazer uma pergunta, mas a do Jeobar já é muito mais pesada do que a minha. Jeobar, você está querendo tacar fogo no negócio. Eu tenho uma pergunta. Que pergunta? Vocês enxergam alguma relação desse episódio de anfitrião com o de José, pai de Jesus? Eu vou dizer o que eu acho. Eu acredito que há uma possível relação de similaridade com a ideia de Deus, com a ideia de deidade presente. Porque você tem a ideia humana, mas você também tem a presença divina nesse ponto. Agora, não há violência, isso é importante, pelo menos essa nossa compreensão bíblica, não há violência. Há aceitação, isso é importante, há uma aceitação. A Virgem Maria, ela aceita essa concepção. Ela, inclusive, se sente honrada, agraciada com essa possibilidade. E a terceira, eu acho que é um ponto muito crucial. A certeza do que está acontecendo. Não há dúvida para a mulher, para a Virgem, de que ela está recebendo a concepção divina de Deus. Então, no caso de Alquimena, ela está totalmente às cegas. Na cabeça dela, ela nunca praticou nada com outra pessoa, porque na cabeça dela era o esposo. Exatamente. Ela não tinha a perspectiva de que era um Deus, porque na cabeça dela era o esposo. E não houve na cabeça dela a violência, mesmo tendo dito pela sua inocência na situação. Houve a violência, houve o exagero da noite, houve tudo isso. Então, assim, é o que eu acho. É demais? E você tem que levar em consideração que são textos, se formos partir da perspectiva mais literária, de mito de formação, enfim, como seja, nesse sentido, é diferente. Você está pegando aí uma história que fala do surgimento de alguém que tem relação divina e tudo mais. E aí você parte para várias outras situações, como, por exemplo, Buda, que foi concebido a partir de uma visão de um elefante branco. Ela era virgem, ele nasce e não toca o chão, ela não sente dor na aula do par. Então, tem todos esses aspectos que são próprios de histórias que permeiam questões ligadas a deidades, a devidades. E aí, no caso do anfitrião, não é um texto mitológico que a gente está discutindo aí, e que aí poderia se discutir mais uma paródia, uma pilheia que é feita a respeito disso. Plauto, por isso a questão da traje de comédia. O Plauto pega uma temática que é superior, que é uma literatura superior, que são os mitos, e transforma isso, que seria uma tragédia, que seria um texto ético, que seria uma literatura com seres que são superiores a nós, e ele faz com que isso se rebaixe abaixo da gente, que é a comédia. Então, é uma paródia, é uma outra perspectiva, é uma outra visão. Não dá para você colocar assim, paralelamente, as duas coisas, pelo menos ao meu ver. Sim, sim. E tem outro detalhe aí que a gente não pode esquecer. Na concepção bíblica, é um filho. Na situação que nós estamos tratando de anfitrião, são dois filhos, e um deles é um semideus. Um semideus, que não é necessariamente Deus. Não é. E aí você entra em toda outra questão mais teológica e tudo mais... E aí você entra em toda outra questão mais teológica e tudo mais teológica e tudo mais teológica e tudo mais teológica e tudo mais teológica. E aí você entra em toda outra questão mais teológica e tudo mais teológica e tudo mais teológica e tudo mais teológica e tudo mais teológica.